E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que vamos estar respondendo assim que possível. No vídeo de hoje vamos mostrar o jogo de rodas diário que chegou aqui para nós. Veio lá da rodeira, Chapecó, e no vídeo de hoje vamos mostrar elas para vocês. E aí galera, como vocês podem ver, chegaram o jogo de aro 17 para Salveiros da Dumb Miniaturas. E agora eu vou abrir elas e mostrar para vocês a novidade que chegou para nós. Muito bem embalada. Vamos abrir. Vamos abrir. E aí, qual será o aro que essa verdadeira miniatura vai ganhar? Hein? Queria agradecer a rodeira, por sempre estar apoiando. Atendeu a gente muito bem. Chegou muito rápido para nós. E aí, vamos lá. Ai, ai, ai E agora A surpresa E ai está galera O jogo de aro Das 10 miniaturas E esse é o jogo de aro 17 Que a Saveiro Dub Miniaturas irá ganhar Muito obrigado a Rodeira Aro 17, está lá 8 E é nóis, valeu galera Logo logo eu mostro instalando ela na Saveiro Tamo junto I just wanna be alone Don't hit me up, no, don't call my phone I'm smoking on a medicine A couple drinks, a couple cigarettes I just wanna be alone Don't hit me up, no, don't call my phone I'm smoking on a medicine A couple drinks, a couple cigarettes I got the bomb I smoke it all I'm gone so long Nice to know y'all My mind's made up I'm lit straight up That's it, haters I still stay up And I've been on time, yeah No, I can't be stopped, yeah Yeah, I came from that pie, yeah Everything I drop high, yeah Showing off what I buy, yeah 45 is my spot, yeah It's just me and my dogs, yeah Yeah, that's all that I got I just wanna be alone Don't hit me up, no, don't call my phone